O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No dia 4 de outubro, na sede do Clube Aliança, ocorrerá a eleição dos novos conselheiros tutelares de TAPES. Nessa semana, foram definidos os nomes dos 10 candidatos que disputarão as 5 vagas titulares e os 5 que serão suplentes. No total, 14 pessoas estiveram inscritas, mas apenas 10 foram aprovadas nos testes técnicos e psicológicos. Confira o nome e o número das candidatas em ordem alfabética. Ana Cristina Alencastro Meireles, número 6. Ariadne Abreu Amador, número 9. Carlen de Moura Prestes, número 04. Sinara Mendes Freitas, número 8. Cristiane Ferreira de Quadros, número 2. Dulce Peixoto Glória Trindade, número 3. Evandria Fátima Silveira Nunes, número 10. Ivonete Grubel Esbabo, número 1. Letícia Antônia Silva Conter, número 11. E Sabrina Baun Floriano, número 5. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti